Oi pessoal, tudo bem? Ralf Peter com você novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, 19h, pela nossa BCC Television. E sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevadíssimo teor de cultura. Vimos fazendo isso no decorrer desses quase 12 anos de programa Livros em Revista. Naturalmente, hoje acontecerá algo semelhante. Uma cultura com um entróito religioso, mas que tem a finalidade de um coach quase que pessoal, religioso, intimista, uma pessoa maravilhosa, que eu sei, tenho certeza, vocês vão gostar muito, particularmente pelo seu sotaque. Vocês vão adorar, porque é uma pessoa muito simples, com muita profundidade, e que fala o que fala e o que pensa com muita maturidade, com muita segurança. Vocês vão gostar dele. Antes de passar direto para ele, eu estou falando de Gadi Adler, um sujeito, como eu já falei, fantástico. Antes de passar para ele, eu quero agradecer ao pessoal de Minas Gerais que me acolheu na semana passada. Eu fiquei muito impressionado com a hospitalidade mineira, não só com a comida, com as belezas que eles têm, naturais, históricas. Mas, olha, é com muita emoção que eu passo a agradecer ao Alex Paula, o chefe Vanderlei do Sesc Ouro Preto e o monitor Vitor do Museu da Música em Ouro Preto. Que, olha, aconselho mesmo você, estando em Ouro Preto, não percam o Museu da Música. É um show de bola, particularmente por esse menino aí, o Vitor, que é uma pessoa maravilhosa. O local de visita interdível. Irmãos mineiros, muito obrigado. E, olha, o ano que vem, se Deus quiser e as forças indigas permitirem, aí estarei. Gadi Adler, israelita, cresceu sob a égide de forte impacto religioso. Isso está correto. Verdade. Tornou-se um filósofo, sempre voltado às coisas da religiosidade. Apesar de não ser um rabino, ele se destaca como se fosse uma espécie de líder religioso, junto à comunidade empresarial e também milita junto às pessoas, pessoa física, que necessitam alcançarem os seus desígnios, seja de vida pessoal ou profissional. E resolveu, num desses momentos malucos, compilar todos os seus conhecimentos, que são profundos. Acredito que até você não tenha colocado todos aqui no livro, que é um livro pequeno, embora profundo, de pequeno calibre. Trouxe ao mundo. Você não pode tudo, mas pode e merece ser feliz. Eu fiz questão de trazê-lo ao programa. Desculpe se estou me estendendo, mas é só para explicar. Porque, justamente, ele é um livro que se pode caracterizar como uma autoajuda ou não, dependendo do prisma que você o enxergue. Mas eu gostei do Entrói. Porque, normalmente, esses livros que visam superar, visam a superação, visam a elevação espiritual e tal, vêm com aquela história. Não, se você pensa, você pode. Se você quer, você consegue. E eu sempre fui contra isso. Porque não é assim tão fácil. Se não virava jogo na Bahia, né? Eu sempre zero a zero, porque todos eles têm o seu candomblé ali à mão. Está certo? E, Carlos, você está de parabéns. Só o título já valeu para mim. Muito obrigado por ter vindo. Adler, eu sei o quanto é difícil você vir para cá. E eu agradeço muito de todo o coração a tua presença. Meu, apesar dessa quebra de paradigma, o que o nosso leitor encontra no teu leitor? Então, eu acho que o nome, ele já é, ele induz ao pensamento que o mundo exterior, ele é relativo. Ele é relativo ao seu mundo interior. A tua visão da vida, ela que faz a realidade acontecer. Ele, vamos dizer assim, de forma um pouco alegórica, que é a aplicação da teoria da relatividade de Einstein dentro da vida pessoal. O mundo fora, esse começou já com Platão, o mundo fora, ele existe como? Ele existe conforme a prisma interna da pessoa. Por isso eu falo, você não pode tudo. Porque, por exemplo, imagina eu, com a minha forma esbelta, quero ser um jogador da seleção brasileira. Eu não posso. E se eu vou colocar uma nota, um cheque de um milhão de reais e vou me concentrar nele, não vou ganhar um milhão de reais. Eu sempre costumava perguntar para pessoas que falavam, não acredita em tudo, você pode tudo. Eu sempre costumava falar, gente, então por que você não é o cara mais rico do mundo? Porque você dá palestra, normalmente, para ganhar dinheiro, não? Porque você, ou se você quer, você, porque você não é um Jesus Cristo. Não é. O destino, o mundo que vem de fora, nosso controle sobre ele, é muito pequeno. Aonde nós vamos, aonde nós nascemos, a cultura, o nível social, mas o que nós controlamos, sim, é o nosso mundo interno. E como eu acredito que a felicidade, ela é um estado mental, e não é uma coisa adquirida de fora, então você pode, merece ser feliz. Até, entre parênteses, eu posso colocar o seguinte, na tendência de autoajuda, hoje não se fala muito em felicidade, e sim, mas em satisfação. a diferença entre satisfação e felicidade, é onde a satisfação é você aproveitar o caminho, a felicidade é você chegar ao cume da montanha. Ela é um catarse, de uma muita energia, mas de curto período. uma plenitude bífia, digamos. Exatamente, e é onde a satisfação é uma, uma, é uma satisfação, uma felicidade continua. se atingiu o cume. Sim, e tal, eu vi, por que que era importante para mim escrever esse livro? Porque eu vi, que, esse conceito, que apareceu, que reina, praticamente, hoje, no mundo de autoajuda, ele cria o que? Pessoas frustradas. Se eu recapitulo, de onde começou tudo isso? Aí, a gente fala, começou com Dale Carnegie, com Napoleon Hill, nos anos 30 do século passado, aonde, com a revolução industrial, o ser humano virou, de alguma maneira, escravo da máquina. E do tempo também. Do tempo, exatamente. Só que, começou a ter o que? Tempo de sobra, porque as leis trabalhistas, e os sindicatos começaram a se aprofundar, e você precisava convencer as pessoas a fazer um trabalho, que não é um trabalho agradável, é um trabalho repetitivo, dia após dia. Então, tinha que ter alguma motivação. Isso pegou muito nos anos 80. Só que não tinha um paradigma, como fazer isso. Então, foram para onde? Para esporte. aonde o técnico motiva os jogadores. Só que esqueceram, normalmente, os atletas são meninos muito jovens, que fazem trabalho interessante, e que, por exemplo, uma partida de futebol, tem dois tempos de 45 minutos. Então, se dá motivação, ela dura 45 minutos, e aí você dá mais uma dose de motivação, que dura mais 45 minutos, e aí acabou, e nem sempre dá certo. quando o empresário chama os funcionários da empresa e eles saem vislumbrados de uma palestra de motivação e fala para eles se você vai acreditar em você, você vai conseguir. Energia. Energia. E pela estatística, por exemplo, de 100 operadores de telemarketing, um vai ser gerente, e acima de gerente já é um de mil ou mais do que isso. Então, você está mentindo para as pessoas, mas o que acontece? Aí você cria uma geração de pessoas infelizes, frustradas, porque eles acreditam que conseguem tudo e a vida mostra para eles que não é assim. Então, mais do que isso, direciona muitas vezes as pessoas a desejar os bens materiais, mas tem que nem, se nós vamos pegar mulher, homem é quem pega muito mulher, mas tem muitos homens que gostam da vida familiar, eu acho que até a maioria, o homem se afirma através do sucesso profissional, mas tem muitos homens que se realizam através do sucesso familiar, que tem muitos filhos, gostam de fazer o churrasco de domingo, tomar uma cervejinha, assistir jogo de futebol, dentro do ambiente familiar. Então, uma coisa que eu acho bem destacada nesse livro, quem vai ler, vai ver, eu não dou uma verdade, alguma coisa que você tem que fazer, isso você tem que descobrir para você. o livro é uma junção de técnicas, como você vai conseguir o que você quer, mas por isso o primeiro capítulo é o reconhecimento do problema, aonde eu falo que tem que reconhecer você com você o problema, com humildade e honestidade, é porque quando você entra no carro, você tem que saber para onde você vai, senão você pode entrar no melhor carro do mundo e não vai chegar a lugar nenhum. Pode até não sair do lugar. Exatamente, porque a gente fala em Israel, a gente fala gasolina, a gente fala de gás, então a gente fala full gas no neutral, em ponto morto. Você pode apertar que o carro não vai sair, tem que saber a marcha, tem que saber a direção, então, tudo isso aí é uma reflexão interna da pessoa e a pessoa tem que ser honesta consigo mesmo para não cair em paradigmas que a sociedade impõe sobre ele. Essa é a base do livro, a base do livro ele, entre aspas, um livro de libertação, uma teoria de libertação que vem libertar o ser humano das correntes que amarram ele a uma vida normal. Ele remota muito ao budismo, onde depois se fala sobre o desapego, a aceitação, mas ele faz a pessoa achar o divino dentro do mundano. O divino dentro dele. Dentro dele e dentro do que ele faz, dentro do mundo. Ele aprende a ver que Deus reside em qualquer lugar. Quando eu falo Deus, normalmente, também é Deus de cada um. Claro. cada um tem a definição dele, ele pode chamar de natureza, a coisa que é maior do que você. A coisa que te dá significado para a vida. Eu gosto muito de Vitor Frenk, e você vai ver que no meu livro tem a frase que inicia o meu livro de Nietzsche, que fala se a pessoa tem um porquê, ele aguentaria qualquer quê. Uma vida sem significado, ela é uma vida muito difícil. É um barco a deriva. literalmente. Eu, como cientista, filósofo, o meu interesse é não no porquê, e sim no como, que é o que eu vou dizer. Até, esse é um ponto bem polêmico, que eu não faço comigo, mas que me interessa. Não me interessa, embora, pessoalmente, me interessa muito a verdade, mas a verdade é sofrida. e quando a gente fala em termos de felicidade, me interessa o que funciona para a pessoa. Se a pessoa vai para a igreja e ele realmente acredita, e ele parou de bater na mulher, consumir drogas, maltratar os filhos e ter uma vida satisfatória e feliz, para mim está bom demais. É o que vale. Para mim, o que vale, o que funciona. Realmente, para algumas pessoas, a gente faz umas questões superiores, mas, como falou o rei Salomão, o rei Salomão falou mais sabedoria, mais dor. A sabedoria traz o dor com ela, porque ela levanta questões da educação inicial e várias questões da ordem de se eu tenho realmente livre arbítrio, mas eu acredito que a maioria das pessoas busca como passar esses 70, 80 ou 90 anos dentro desse mundo o mais feliz possível. E o mais feliz, nem sempre ele tem relação com o mais correto. Como em Israel tinha uma propaganda para prevenir acidente no trânsito, ele falava assim, no trânsito, não seja certo, seja esperto, porque às vezes você é certo e o outro também é certo, e cria uma colisão que as consequências ninguém sabe que é igual são. Seja esperto. Às vezes, tem um ditado dentro dos livros sagrados judaicos que chama a verdade e a paz se amam. Às vezes a verdade abre mal para o pai, às vezes o pai abre mal para a verdade. Por exemplo, se alguém viu um amigo dele andando com outra mulher, a verdade ele tinha que ir para a mulher do cara, especialmente se ele é amigo, e você fala mas às vezes a paz fala não, é melhor ficar calado. Deixa a natureza ali. Deixa a natureza ali. Não tem valores absolutos dentro do judaísmo, você vive dentro de um mundo que busca harmonização. Eu acho que todas as religiões buscavam isso de alguma maneira. Foi se perdendo na noite dos tempos. quando a gente estuda religião a gente fala tem que separar bem 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 a religião dos religiosos. Porque a religião ela é concebida como em termos divinos. Os religiosos aplicam a natureza humana acima da religião. E a natureza humana tem desejo de poder, a ganância. Tem as suas pendências. Sim. E realmente quando a gente estudava a história das religiões nós vemos que na maior parte fora uma ou outra pessoa o fundador da religião sempre era um cara bem acima da média na espiritualidade. Mas depois quando isso foi levado para o povo foi usado de forma um pouco diferente. Principalmente se vira franquia. Sim. E hoje em dia tem o que tem um filósofo brasileiro que eu gosto muito o Pondé o Luís Pondé e ele fala que hoje virou esse New Age a religião de parteleira. eu escolho o que é bom para mim já a religião já não tem uma função eu sou um pouco budista porque eu sou liberal eu sou um pouco cristão porque eu sou do amor eu sou um pouco mas um pouco e tudo sou eu a religião a religião tem uma função maior do que isso eu acredito você acha que a religião ou a religiosidade a religiosidade você prefere eu 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 acredito que há alguém superior organizando esse caos e não preciso de religião para entender isso eu preciso me interiorizar com certeza porque eu concordo plenamente porque é inerente a você se existe não precisa é aquilo que você falou anteriormente o divino está em você em você sim agora eu eu creio que o divino muitas vezes pode estar representado ou você senti-lo de acordo com a tua ambiência de acordo com o que você está vivendo de acordo com a tua cultura ou você falou quanto mais eu sei mais eu sou porque você começa a levantar o tapete e você vê a sujeirinha que está lá embaixo se você é um ignorante em termos de não enxergar as coisas não só não você vai passando por aquilo e está acabado um dia um dia as coisas se resolvem ou como essa outra frase que eu detesto fica sossegado no fim vai dar tudo certo quando é o fim se é que tem o fim é quando você morre eu detesto essas coisas no fim de quem no fim de quem e quando escuta você falou em desapego você tem um capítulo especial para desapego que eu achei muito interessante a tua explicação por gentileza ilustre-os o que tem que entender no desapego que o desapego não é não querer bem material não ah eu sou um monte eu não quero nada não quero casa não quero casa é a relação que você tem com os bens materiais quando eu falo com os bens materiais eu falo com tudo que está fora de você a relação que você tem com tudo que está fora de você quem se define você se define o que você tem se define esse que entra no capítulo também de ter e de ser hoje o mundo é muito mundo de ter se eu tenho Mercedes esse me faz outra pessoa eu fico até mais bonito você vê que eu falei mais bonito né sim que é difícil o desapego é uma relação saudável com o que você tem porque isso vem também muito muito isso vem do budismo a Buda pregava muito o desapego mas eu como judeu a história da minha família ensinava a gente a ter desapego por exemplo meu bisavô era um dos judeus mais ricos da Hungria cortava floresta e reflorestava vendia madeira em 44 depois que Berlim se rendia já os húngaros entraram na fazenda dele e mataram a família toda só sobrava ele estava na Hungria na fronteira entre Hungria e Romênia ele estava no lado húngaro no lado rumeno onde estava a filha dele minha avó e o meu avô o marido dela que era um judeu muito rico na Romênia o rei da Romênia falava para Hitler os judeus são meus então não se tocaram eles passaram a segunda guerra mundial razoavelmente tranquilo tiraram ele de Brasovia onde ele estava e colocaram ele no campo só que meu avô ele tinha umas fábricas de roupas várias casas várias lojas e quando terminou a guerra mundial entraram os comunistas e tomaram dele tudo ele deu nome muito rico e com 50 anos quase com 40 e pouco virou um funcionário dentro de uma das lojas que era dele você conta isso né sim então nós aprendemos que se que a única coisa que você tem e fica com você é a sabedoria e o conhecimento o resto hoje você tem amanhã você não tem isso é história dos judeus nos últimos dois mil anos nos últimos setenta anos um pouco diferente mas a vida de muitas pessoas aqui no Brasil eu conheci muitas pessoas que vieram de famílias bem estabelecidas e a condição econômica deles foi devagar caindo se uma pessoa desse aí se define pelo que ele tinha pelo que ele tem ele traz pra ele a infelicidade se ele aprende o desapego e eu acho que o desapego tem uma relação bem direta com a aceitação se perguntavam pra mim uma regra que eu reduzia tudo eu ia falando aceitação aceitação é o segredo da felicidade aceitar seu lugar onde você está mas isso não é conformismo? exatamente não aceitação não quer dizer não querer mais eu posso querer mais mas eu aceito onde eu estou aceitação não é ah tá bom não vou fazer nada eu quero subir mais um isso aí aqui eu acho que você tocou em um ponto muito muito importante no meu livro que é a fixação de metas eu estou no degrau aqui eu quero subir mais e não estou no degrau aqui eu quero ficar na cobertura se estou no primeiro andar eu quero chegar para o segundo e depois eu vou querer chegar no terceiro mas eu estou feliz no terceiro tudo de maneira comedida para não criar frustração se não conseguir sim sim exatamente e não é só frustração eu muitas vezes eu sou perguntado isso aí que quando eu falo fixa meta pequena os carros falam não eu vou desejar 100 mil por exemplo eu ganho para garantir 50 para garantir 50 é uma bobage não funciona claro que não não funciona e para mim funciona até o contrário porque a gente fala em círculo de crescimento e círculo de decadência uma das regras que Newton aplicou o mundo nunca fica no mesmo ponto ele é sempre em movimento agora o movimento pode ser para frente ou para trás para cima ou para baixo mais ou menos esse simplório mas por aí então o que aconteceu o cara deseja 100 mil ele ganha 5 ele trabalha em 2, 3 trabalhos ele consegue 8 estou patinando estou patinando fiz todo esse todo esse esforço para ganhar só isso aí só mais 3 mil então ele começa a cair então eu vou trabalhar um pouquinho menos e menos enquanto se o cara tem 5 e quer chegar para 6 e ele ganha 7 ele fala pô que legal incentiva mais incentiva mais então eu eu penso que a meta ela tem que ser meta pequena e alcançável que desafia você de alguma maneira mas que que é alcançável que tudo aqui é feito para a pessoa não criar frustração ou então se você pretende dos 5 ao 100 que você saiba que há grande possibilidade de não conseguir sim e aí você já se manca opa não conseguiu dane-se escuta estamos terminando tem no capítulo olhar interno uma parábola de Talmud é Talmud que fala sobre a modéstia você tem um minutinho para falar sobre isso por gentileza só vou falar assim rapidinho olhar o interior é o momento que o ser humano dedica em sua casa em sua vida para olhar para dentro que nós temos tempo para tudo para televisão para restaurante para tudo e nunca para olhar para dentro então 10 minutos eu só falo olhar para dentro que eu falo meditação meditação reflexão eu ia falando eu falo que o negócio da modestia essa história ensina a gente a verdade não mente para si mesmo porque os sábios de Israel se discutem quem é o mais modesto e ele chega à conclusão que um sábio é o mais modesto levanta um deles e fala não fala que ele é o mais modesto porque existe eu e todo mundo fala esse é o maior orgulho fala não ser modesto é reconhecer o seu tamanho o reconhecimento do seu tamanho não adianta se mentir e falar não eu sou modesto eu sou modesto essa não é modestia essa é falsa modestia a modestia é reconhecer o seu tamanho e saber que não por isso você é melhor ou pior do que alguém então essa história da modestia ela vem a ensinar a gente como olhar para dentro mas foi justamente por isso que eu li e entendi diferente eu tenho um diretor do gimnasium que ele dizia que ele tinha nascido muito pobre e que ele era o cara mais modesto do mundo que ele conhecia olha você não pode ser o mais modesto do mundo porque aí já está uma jactância de palanque se você é o mais jamais poderá ser menos e foi nisso que eu me apeguei nessa parábola porque olha se os sábios reconheceram que havia um dentre eles o mais modesto se eu me levanto e falo não o mais modesto sou eu isso não é um lance de orgulho de jactância de palanque o negócio das parábolas do Talmud eles não remontam para o assunto muitas vezes deles aqui realmente a gente fala de modestia mas o ensinamento é o ensinamento da honestidade e da verdade mas não é subjetivo isso porque uma vez que eu acho que eu sou isso é subjetivo a fábula termina e todos os sábios concordam com ele pois é mas isso também é outra ele está falando então porque a fábula ela vem a transmitir uma ideia através do é como as Kuan dizem através do paradoxo ela não vem ensinar a honestidade que pode ser que o outro realmente é mais honesto ele vem falar nós todos nós não podemos decidir quem é o mais honesto porque a honestidade é subjetiva mas aqui é modéstia aqui no caso é modéstia é desculpa não vem falar da modestia vem falar da honestidade vem falar de como a gente encara essas questões que na verdade na verdade se a gente pensa não existe mais ou menos nós vivemos assim no mundo quem é o mais modesto sempre fala para mim quem é o cantor que você mais gosta não sei eu gosto de 10 preciso escolher um sacanagem pedir um esse tem a ver muito com a frustração eu sempre pensava o corredor Rubinho Barrichello tinha tem 7 bilhões de pessoas no mundo o segundo melhor de todos não valia nada o cara senta na sala dele não consegue não consegue ser os 6 bilhões do mundo no carro e critica o cara que é só o segundo você imagina que frustração esse gera dentro desse mundo não é uma coisa nacional tudo periquinho ou todo mundo é assim tudo eu acho que tudo tudo na sociedade judaica se você não é o melhor você não é nada também isso eu não vou esquecer que minha irmã voltou um dia chorando em casa que tirou na prova só 98 de 100 porque a amiga dela tirou 100 a educação judaica ela é castigante você tem que ser o melhor até que os judeus acreditam que o povo é escolhido por Deus os melhores e tudo se referência modestamente falando são os melhores essa é a bíblia a falar eu só vou eu só vou falar para você porque a gente fala que quatro judeus mudaram o mundo que chegou o primeiro que era Moisés e falou que estava tudo na cabeça aí chegou o segundo e falou que está tudo no coração Jesus aí chegou o terceiro e falou que tudo é sexo que era Freud até que chegou o quarto e falou que está tudo relativo alguma coisa a gente contribui meu cara você é uma pessoa muito simpática você também olha muito obrigado isso é uma gravação agradeço mesmo de coração a sua presença e você continue assim fluido nada modesto e continue a espalhar os seus conhecimentos pelos cantos do mundo aí que você realmente eu senti em você quando nós falamos ao telefone estou sentindo agora e creio que eles também que você fala com muita honestidade que você vibra como te fala e que simplesmente você não está transmitindo aquilo que você leu você transmite aquilo que você sente e parece praticar se a gente tira mais tempo eu posso explicar eu fiz experiências vivas disso como eu aplico isso em minhas empresas fazendo funcionário funcionário feliz aliás como é que você faz como é que as pessoas vão fazer para te achar para dar palestras eu tenho o site a melhor maneira eu achei que isso até a melhor maneira é melhor maneira aí acha o telefone youtube instagram facebook onde eu falo todas as lexões todos os teus tentáculos que hoje as pessoas gostam de coisa muito curta e rápida e não é tão simples assim esse eu falo no final do livro a perseverança e a persistência são o segredo da competência mais uma vez muito obrigado e seja bem vindo sempre que você desejar retornar obrigado fui muito agradável pessoal agradecendo sempre a presença dessa equipe técnica maravilhosa Luciana Betânia Verão Márcio do elenco Maria Estela Guedes que através do seu site www.tv.com nos insere no universo no lusófono e ao jornalista fantástico jornalista altíssimo jornalista Márcio Mascaretti que fez essa nossa ponte pessoal muito obrigado nós conversamos aqui com o Gard Adler ilustre senhor religioso com muita religiosidade pessoal obrigado pela companhia até a próxima tchau tchau tchau